Shalom, shalom, meus amigos. Só para lembrar vocês que nós ainda estamos passando aí pelos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, chamados os 10 dias temíveis dentro do judaísmo, que são dias que a gente separa para reflexão, para nos arrependermos, para retornar os nossos corações ao seu lugar que é de direito, que é aos pés de Hashem. Passamos nesse final de semana pelo Shabbat Shuvah, que é um dos Shabbatos mais especiais do ano. O Shabbat Shuvah, que é o Shabbat que fica nesses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, o primeiro Shabbat do ano do calendário judaico, e ele constitui um sábado importantíssimo de elevada espiritualidade. E agora nós estamos aí há pouquíssimos dias de Yom Kippur, hoje é segunda-feira, amanhã, ao pôr do sol, a gente já começa a comemorar essa data, na verdade não é uma data exclusivamente comemorativa, é uma data em que nós sabemos que o Eterno fará o julgamento do nosso ano, e considerar os decretos para esse ano que iniciamos agora. Dentro desses dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, como eu disse, os chamados 10 dias temíveis, alguns chamam até de 10 dias terríveis, mas eu prefiro não usar essa palavra, o judaísmo constitui três pilares para que nós possamos fazer um bom uso desses dias. Esses três pilares são a Teshuvah, que é o arrependimento, o retorno aos pés da Shem, a Tefilah, que são as preces, orações, e a Tzedakah, que é a caridade. Então, para que vocês possam fazer bom uso desses momentos finais, que são importantíssimos para que nós obtemos bons decretos agora em Yom Kippur, eu queria te abrir os seus olhos para esses três pilares, porque muita gente tem um conceito errado sobre esses pontos. A Teshuvah é comumente interpretada como arrependimento, mas ela não significa só arrependimento, apesar de ela também significar arrependimento, está dentro desse conceito, mas ela não é única e exclusivamente isso. Até em hebraico existe uma outra palavra para arrependimento, que é Haratah. Haratah e Teshuvah são coisas diferentes. Haratah fala mais de uma tomada de um novo caminho, de uma nova conduta, a gente arrependendo por ter cometido uma ação má. Já Teshuvah significa retorno. Um judeu, um servo de Hashem, ele essencialmente tem um bom coração. O nosso desejo sempre é praticar o bem. Porém, devido às circunstâncias da vida, e a Yitzher Harah também, a gente às vezes perde o controle e erramos. E a gente se voltar aos pés de Hashem arrependidos, esse é o conceito de Teshuvah. O retorno ao nosso íntimo. O nosso íntimo, a nossa origem é aos pés de Hashem. A Tefilah também, às vezes ela é traduzida como reza, prece, oração, mas o conceito mais abrangente, mais significativo da Tefilah, quer dizer ligação. Por exemplo, quando a gente se conecta com Deus, denota uma ligação com o Eterno. E isso é importante para todos nós, em todas as ocasiões, principalmente nesses dias que precedem o Yom Kippur. Então, nós, servos de Hashem, sendo judeus ou gentios, mas que servemos ao Eterno, em Espírito e em verdade, temos que enfatizar na nossa ligação com o Eterno. Temos que estar nesse período, desses dias que precedem o Yom Kippur, conectados com o Hashem, o maior tempo possível, da maneira mais profunda possível. E a Tzedakah, por último, que também é normalmente interpretada como caridade, mas em hebraico, caridade é Hesed, que também é um atributo do Eterno, mas Tzedakah e Hesed são coisas diferentes. A Tzedakah, ela pode ser interpretada como justiça, ressaltando que a justiça, ela exige de nós, servos de Hashem, o cumprimento da caridade. Primeiro porque, quando a gente faz Tzedakah, a gente não está dando nada que é nosso. A gente está dando o que Deus confiou a nós, mas que pertence a Ele. Nem o nosso dinheiro que está dentro da nossa carteira é nosso. Ele é dele. Esse dinheiro está dentro da nossa carteira, porque foi confiado a nós, para nós fazermos bom uso para o engrandecimento do reino dEle. Amém? Então, Hesed e Tzedakah são coisas diferentes. Tzedakah não é só caridade, não é dar uma esmola. Tzedakah também tem esse conceito de praticar a justiça, a justiça do Eterno, através dos recursos que Ele confia a nós. Amém? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que o Eterno ofereça bons decretos para vocês, nesse Yom Kippur, tá? Que Ele abençoe vocês e as suas famílias, que vocês consigam se aproximar cada vez mais e dos pés dEle, arrependidos, para que a gente possa ser abençoados nesse ano que se iniciou agora. Amém? Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço, Shalom, 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 shalom a todos.